Oi gente, tudo bem? Gente, hoje eu vim aqui de cara limpa. Por quê? Porque muita gente me pede vídeo de maquiagem. Desde quando eu apareci no canal, muita gente me pede vídeo de maquiagem. Ai Luma, mostra pra gente como você passa maquiagem e tal. E eu sempre falei gente, eu não sei fazer maquiagem. Só que vocês insistem com isso, né? Já adianto que nesse vídeo só vai ter bobeira. Se você não gosta de bobeira, pode sair do vídeo que você não vai gostar. Se você quer realmente aprender a fazer uma maquiagem, vai lá no canal da Jéssica, do canal Jéssica Make. Eu vou deixar no box de informações. Ela é maravilhosa, é um doce de pessoa e maquia super bem. E lá eu tenho certeza que vocês vão aprender. Agora aqui vocês não vão aprender. E como vocês não acreditam nisso, o que que eu fiz pra vocês entenderem? Gente, eu peguei um vídeo aqui da Jéssica Mesmo, olha só. Jéssica Make. E aí, embaixo apareceu até a Duda Fernandes, que eu também gosto dela. Aí, vou até dar um like aqui logo nesse vídeo da Jéssica. Maquiagem fácil. Se fosse difícil eu não ia conseguir. Fácil eu já não tenho certeza. Então eu vou mostrar pra vocês porque eu não faço vídeo de maquiagem. Porque eu sou uma derrota fazendo maquiagem, gente. Mas eu vou tentar fazer essa aqui que a Jéssica fez. Eu tenho certeza que não vai ficar bom. Que aí vocês vão entender. Não, realmente. Fala de maquiagem não, minha filha. Vai ser tipo isso. Vocês vão parar de me pedir. Vão pedir até desculpa por ter me pedido isso. Agora vamos lá. Já dei o like. Preenchi a minha sobrancelha. Como eu não tenho nada da Natura, eu usei o quartetinho aqui da Ruby Rose. Ela preencheu a sobrancelha com sombra? Sombra de sobrancelha? Acho que é isso. Só que eu não tenho isso, gente. O que que eu uso quando eu vou preencher a sobrancelha? Esse lápis aqui da Maybelline. Eu vou usar o próprio espelhinho dessa maquiagem que é a única que eu tenho. Tipo, baratinha. Parece coisa de criança. Que eu comprei só pra mostrar pra vocês. Tá? Que eu não sei maquiar. Então como eu não tenho espelho, vai ficar ruim fazer olhando pra cá. Então vou fazer olhando pra cá. Ó, eu contorno a minha sobrancelha assim, ó. Eu venho com lápis porque ela tem poucas palhas. Né? Então eu só boto um pouquinho de pigmento assim em algumas partes. Meu rosto tá descascando porque eu tô super na onda do Ítalo Pereira. Pra quem não conhece o Ítalo Pereira, ele fala de perfume muito engraçado. E ele tem canal no YouTube, Ítalo Pereira. Também tem Instagram. Enfim, aí eu passei uns negocinhos que tá fazendo um peeling, né? Que descasca o rosto e tal. Mas fica ótimo o rosto. E aí vocês vão ver meu rosto descascando um pouco e é por isso, tá? Enfim, aí ó, eu passo um contornozinho assim na sobrancelha, super leve. Aí eu venho com esse bagulhinho aqui de trás, que parece uma escova. Faço assim, ó, pra espalhar. Pronto, a sobrancelha tá pronta. E aí eu venho aqui, ó, do outro lado e faço a mesma coisa. Eu passo o lápis meio de lado assim porque, nossa, tem que ter uma coordenação motora, tipo, muito boa pra fazer isso. Eu não tenho. Então eu passo de lado que é mais fácil de não borrar. E aí, ó, passei. Às vezes fica uma mais grossa, uma mais fina. Mas aí, ó, passo separadinho aqui pra espalhar. Aí fica uma mais grossa, uma mais fina. Ficou, né? Eu venho assim com o dedo mesmo assim, ó. Limpo, tiro excesso, passo no dedo e pronto. Minha sobrancelha tá pronta. Vou esperar a Jéssica aqui acabar dela pra gente continuar. Vou fazer uma técnica diferente. Eu vou usar primeiro o corretivo, depois a base. Eu vi esse tipo de técnica no canal da Mari Maria. Ela aplica o corretivo corretivo bem claro pra mim. Ó, ela já fez a sobrancelha. Ela já passou. Primeiro, depois aplica a base. Ela falou de corretivo, que eu não tenho, né? Que pra mim corretivo e base, tudo a mesma coisa. Então eu não vou fazer isso. Não sei se vai dar certo, gente. É a primeira vez que eu vou fazer isso. E como esse meu corretivo da Natura tá super claro, que eu já tentei passar ele por cima e ficou claro demais, então vamos ver se vai dar certo, tá? Gente, eu não tenho corretivo. Fazer com base. O corretivo bege claro da Natura Aquarela. Ah, ela bota aqui um negocinho aqui, né? E o resto é diferente. Eu boto tudo junto, tá? E eu uso essa base aqui da Mary Kay, que é a número bege... é o número não, é bege 4. Tem várias tonalidades e pra mim essa aqui é a melhor de todas. Eu sempre compro dessa. Tá acabando, mas eu vou usar. E eu vou aplicar nas áreas onde eu quero cobrir e também iluminar o rosto, tá? Gente, mas precisa botar esse negócio assim? Nunca faça desse jeito, não vou fazer assim não. Vou aplicar aqui pra contornar a sobrancelha, tá? Contorna a sobrancelha com bagulhinho. Eu vou passar assim, mas eu vou ajeitar com um pincelzinho. Eu não tenho nada disso. Vou espalhar aqui um pouquinho com o pincel. Isso é base ou corretivo, tô na dúvida. Tá, tá? Também já vou espalhar aqui na pálpebra. Gente, uma outra coisa. Eu não sei usar esses bagulhinhos. Olha só. A Cris, do SOS, perfumes importados, né? Eu e Cris, ela me mandou esse negócio aqui. E esse negócio aqui, eu acho que é pra passar base, né? Então, não sei. Vamos ver. Tem que botar assim, né? Um pouco. Espalhar. Eu nem sei como é que espalha esse negócio, gente. Eu acho... Ah, gente, eu tenho, assim, um pensamento, né? Que o negócio fica chupando toda a minha base, né? E acaba com a minha base. Ó, eu vou passar do jeito que eu passo. Eu passo assim, ó. Eu boto assim na mão. Aí eu estrago assim e faço assim, ó. Assim que eu passo base. Muito mais rápido, ó. Cobriu tudo. Muito mais rápido. Muito mais rápido. Ó, pronto. Acabou. Passei muito mais rápido. Tá acabando a minha base. Ó, eu boto aqui. E boto meio no pescoço. E espalho assim. E, ó, espalho assim. Aí, se sobrar alguma coisa, eu jogo lá pra perto do cabelo, assim, ó. E assim que eu passo a minha base, assim. Pronto, gente. Tô de base. E aí, geralmente, eu pego um paninho pra tirar o excesso da mão, né? Pronto. Pronto. E assim, pronto. Passei na base. Pronto. Muito mais rápido, né? Eu acho que isso aqui complica muito. Eu não sei como que eu faço, em qual direção. Eu passo com a mão e acho que tá perfeitão. Então, tá. Quem quer cobertura, escolha os corretivos. Gente, olha só a gente que tá passando. Fanta as minhas camaradas. Fica branco. Agora eu vou usar essa base mousse aqui da Natura Una. Ela é a base mousse feita. Deixa eu dar uma adiantada, que senão vai demorar muito. As linhas e tal. E também, gente, vocês precisam assistir o vídeo dela, né? Não pode assistir aqui no meu canal. Então, eu faço um bom hidratante antes na pele. Ela tá passando a base com o pincel. Coisa que eu não sei fazer. Gente, o legal dessa base é que ela fica sequinha no rosto. Mas, mesmo assim, eu gosto... Uma base sequinha. Vou anotar o nome que eu quero. ...dá uma seladinha com pó pra me dar mais segurança. Ela vai passar o pó agora. Então, eu vou aplicar um pózinho aqui da Natura Faces. Natura Faces. Esse meu é o claro. E eu vou passar com o pincelzão grandão, tá? Gente, eu não consigo fazer isso que vocês fazem, que é passar o pó com o pincel. Eu uso esse pó aqui da Renew. E eu uso o claro também. Eu só uso esse. Eu gosto muito desse, porque ele é bem fininho. A pele suga tudo e parece que você tá sem pó. Agora, eu até tenho um pincel aqui. Que eu acho que ele é da Natura mesmo. Ó, tá tudo ruim. Mas, gente, olha só. Presta atenção. Deixa o pó todo esfarelado. Eu não tô vendo... Não vejo pó nenhum aqui no meu rosto. Não vejo pó nenhum aqui no meu rosto, gente. Não gosto de pensar assim. Eu sei que é chique, tal, fazer desse jeito. Ó, que coisa mais chique. Mas não cobre nada. Então, eu faço o que... Nossa, tudo é suja. Eu faço o que nenhuma vlogueira faz. Porque eu nunca vi nenhuma menina se maquiando com isso aqui. Mas eu uso isso aqui, ó. Vocês que não usam, mandem pra mim. Que a minha sempre estraga. Aí eu passo com isso aqui mesmo assim, ó. Ó, muito melhor, gente. E vamos combinar com a mais rápida, gente? Eu não tenho paciência de ficar muito tempo fazendo nada, não. Então, ó. Muito mais rápido. Com a esponja. Ó, vem aqui, passa no pescoço. Ó, passa no pescoço. Passa na testa. E pronto, tô de pó. Gente, muito mais rápido. Muito mais rápido. E não suja tudo assim, né? Que com pó, nossa, quando passa o pincel assim cai um monte de pó. Mas ok. Só bem por cima de tudo mesmo. Ela passou o pó. Tá. Gente, essa é a parte que eu não sei nada. Que ela está passando uma sombra. Peraí, deixa eu ver qual foi o pincel. Ó. Tem um pouquinho de brilho, mas quase nem fica, sabe? Meu rosto descascando. Ah, ela tá passando blanco. Não, peraí, pulei muito. Ah, ela tá passando contorno. Eu tenho um pó aqui que uma amiga minha me fez comprar. Esse da Vult. Ele é escuro. E ela falou que era pra fazer contorno. Eu uso esse pincel aqui. Que não deve ter nada a ver. Usar esse aqui. Mas esse aqui que eu uso. Enfim. Aí eu pego assim na beirinha, ó. Gente, eu nunca faço isso. Assopro. Que minha amiga falou pra soprar. Que senão fica preto. E ela falou que tinha que fazer assim, ó. Igual só aqui, né? Pronto, passei. Eu não vejo grande diferença nisso. Como esse aqui não tem espelho, eu tenho que ficar com o da Renil. Ó, eu passo de novo assim, ó. Assopro. Isso que a Jéssica fez. Ó. Aí ela tá mandando passar aqui também. Não é pra quê que passa aqui? No queixo. Ah, deixa a boca mais... Vou voltar. Ó, ela contornou também, ó. Igual fiz. Ah, ela passou aqui embaixo. Por que que precisa passar aqui embaixo, gente? Nossa, o dela ficou pretão. Blush! Esqueci do blush, gente. Esqueci do blush. Peraí. Voltei. O meu blush é da Vult. Comprei. Na Reashway. Eu uso esse pincel aqui que eu comprei no Boticário há milhões de anos. Aí eu faço assim. Sopro, porque senão fica fortão. E eu faço aqui em cima, assim. Aí depois eu tiro o excesso, porque senão eu fico igual uma palhaça. Eu tiro o excesso como? Com a mão, gente. Faço a mão. E se eu achar que não saiu o suficiente, eu venho assim, ó. Com pó em cima. Coloco pó. No rosto. Pra apagar o blush que eu botei demais. Tipo, assim. Exatamente assim. Agora vamos pra parte da sombra. Sombra. Sombra, eu sou muito ruim. Sabe, se você quer um brilho na maquiagem, vou não descobrir que é maravilhoso. Vou começar aplicando esse clarinho aqui abaixo da sobrancelha. Um clarinho abaixo da sobrancelha. Eu só tenho dois pincéis, tá? Porque os outros eu usei pra fazer artesanato e pintar caixinhas e tal, porque eu achava que não servia pra nada. E aí, eu comprei... Esse negócio de sombra aqui é baratinho, que eu comprei, que era só pra mostrar pra vocês mesmo que eu não sei fazer. Mas ela falou que ia pegar um clarinho. Qual dos dois que é pra usar? Ah, o dela parece esse aqui, hein? Ah, o dela parece esse aqui, gente, ó. Parece esse. Então, eu vou usar esse aqui mesmo. Vou pegar esse aqui. Clarinho, igual ela pegou. Ela falou que ia passar embaixo da sobrancelha. Ai, meu Deus, calma. Ai, meu Deus. Ah, ela mandou passar... Peraí, na entrada do olho. Ih, menor não tenho. Menor não tenho. Mesclada com as três cores. Ai, meu Deus. Pincel menor não tem. E volta a esfumar com o pincel maior, tá? Não precisa aplicar mais somente. Calma. Olha aqui como é que já tá o dela. Ela pegou acho que vinho, né? Ela falou pincel menor. Eu não tenho pincel menor. Já sei. Não sei. Pronto. Agora eu tenho o pincel menor. É só pra esfumar mesmo. O pincel menor é pra pegar o... Esse aqui. Esse aqui. Nossa. Aí passa no canto. Aqui que ela falou, ó. Aqui. E agora do outro lado. E aí? Pega o grande de novo. Agora eu vou arrumar os pretos. Esse é da natural. Não, Jess. Peraí. Volta aqui. Com o pincel menor. Com esse tom aqui já de marrom. Já peguei isso. No finalzinho. Só pra dar uma mesclada. Vou usar as três cores. Sem chance de eu usar três cores, gente. Impossível. Volta esfumar com o pincel maior, tá? Ah, tá. É pra esfumar com isso aqui. Esfumar é fazer assim, ó. Né? Esfumar. Acho que fica fazendo assim um círculo. Não precisa aplicar mais sombra. Só pra esfumar mesmo. Que bom que eu não preciso, porque já tá muito vermelho. Agora com o lápis preto, esse é da Natura, é o Cajal, né? Ultra cremoso, da Natura Cuna. Eu vou aplicar rente aqui, ó. Auxílio. Gente, o meu não é não. O meu é do Corlotrend mesmo. Já tá velho pra caramba, mas eu gosto dele. E o meu não é preto. O meu é marrom. Não sei onde preparar o preto, não. Mas ela falou pra passar aqui assim, ó. Nossa, tá toda descascando. Olha isso. Ih, Talu, tá dando certo o meu peeling. Ai. Passa aqui. Como se fosse um delineado. Ah. E eu até dava umas batidinhas aqui no finalzinho, olha. Bem assim, mal feito mesmo. Que eu pego aqui um pincelzinho e eu pensava... Ainda bem que é mal feito, gente. Que se fosse bem feito, não ia dar certo. Marrom e preto, tudo parecido. Marrom de sombra, um pouco mais achatado. Achatado. Ah, o meu tá achatado. Você pode também pegar um pouquinho da última sombra marronzinha, né? Bem pouquinho. Não peguei nada de marrom. Vou pegar agora marrom. Qual que é marrom? Acho que é isso que é marrom. E passar onde? Só pra aplicar aqui em cima e ajudar a selar o lápis. Então a gente faz isso pra dar uma escurecidinha aqui no cantinho. Se você não tiver sombra preta... Ah, sombra preta. Eu tenho. Sombra preta. Onde que é côncavo? Onde que é côncavo? Tá aqui na linha d'água. É um pouquinho afora. Ah, é marrom, mas tá bom. Na linha d'água pode passar só afora pra dar uma escurecidinha. Mas eu gosto de passar dentro também, tá? E com o pincelzinho eu venho esfumando. Tento encontrar o esfumado de cima com o de baixo. Volto no blush com um pouquinho no pincel. Encontrar o de cima com o de baixo. Esfumo aqui abaixo. Volto no blush. O pincelzinho eu vou pegar essa sombra vinho aqui. Sombra vinho. Vou esfumar mais aqui no meio do olho. Sombra vinho. Cadê o outro? Sombra vinho. Colorido, né? Vou botar onde? O quê? Milde! Agora a gente vai aplicar muita máscara pra cílios. Eu vou usar essa super máscara pra cílios da Natura Aquarela. Eu vou usar essa aqui da Eudora. O que eu gosto de fazer é tirar bastante o excesso dela. Isso aqui eu sei fazer, gente. Como ele tá um pouco novo, pra ele não respingar na pele. E se tiver excesso de produto novo, pincel. Pode ser que ele respingue na pele, ou fique empelotado. Olha, mas tá descascando aqui. Adoro. Quer dizer que tá dando resultado, píl. Depois de passar umas 365 camadas de máscara... Não, calma! Calma, Jéssica. Calma. Que eu ainda tô passando. Eu passo uma vez. Aí deixa secar enquanto eu tô passando no outro olho, né? Aí eu venho aqui e aplico de novo. Eu acho que já é o suficiente. Não passo mais, não. Passo só duas vezes em cada olho. Eu acho que é o suficiente. Já fica tudo curvadinho, bonitinho. E eu não gosto daquele excesso de rímel. Então eu não gosto de passar muitão, não. Aí passei um pouquinho embaixo. E agora eu passo o quê? Nada de cílio postiço, melhor. Fácil. Super fácil. Que bom. Então eu vou passar mais um pouquinho. Fazer um pouquinho de camada, porque, né? Acho que a única coisa que vai ficar boa aqui é o rímel. É a única coisa. Ela falou pra quem não leva muito jeito, capricha no rímel. Tô caprichando. No rímel. Pronto. E agora? Mais pele. Ah, isso eu não tenho. Essa purpurina aí que passa, eu não tenho não. Então eu vou dar uma adiantada. Adiantada. Ah, lá vai passar. Batom. Ah, batom também eu levo mega jeito com batom, gente. Só passa assim. Depois passa aqui no coração, ó. Pronto. A boca da Jéssica é super bonita, ó. Aqui ela tá mostrando alguns batons. Gente, fiquei parecida com ela. Com certeza é o lápis Cajal, que eu acho ele maravilhoso. E eu também. De olho fechado. Esse tipo de marmorizado aqui, esse iluminador, eu achei bafo. Enfim, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da proposta do vídeo. Eu tô adorando pra fazer esses vídeos com uma marca só, né? Já adianto que as próximas marcas que eu vou fazer maquiagem é da Tracta e da Jí. Gente, então vocês já sabem o quê no final disso tudo. E se vocês querem aprender maquiagem, eu indico pra vocês Jéssica, do canal Jéssica Make. Porque aqui no meu canal, gente, olha como é que ficou. Eu não sei fazer nada de maquiagem. Nada. A única coisa que eu faço no rosto é esse peeling que o Ítalo Pereira explica e é realmente muito bom. Vai lá no canal do Ítalo Pereira, vai nos stories do Instagram. O meu Instagram é cheirando underline bem que mal tem. E aí a pele descansa, que vai saindo qualquer marquinha, imperfeição e tal. E o rosto fica super limpo. E aí eu passo, basicamente, base, pó, o blush, quando eu lembro, muito pouquinho, contorno a sobrancelha, rímel e batom. É isso que eu faço. Agora, coisa nos olhos, negócio de contorno, essas coisas eu não levo direito mesmo, tá gente? Então não é de maldade que eu não faço vídeo de maquiagem, porque realmente eu não sei maquiar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se inscrevam no canal. Se vocês quiserem que essa make fique boa, basta vocês acessarem lá o canal da Jéssica. Ó, que é Make Fácil da Natura. Tá? Ela ensinou essa make nesse vídeo. Foi esse resultado aqui no meu rosto, porque eu não levo nenhum jeito, eu não nasci com esse dom. Dá um joinha no vídeo, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.